Música Interessante, tem a volta de Dalsak aqui, 60 anos em Copa FFB Um momento aqui, é um pós-de-ataque, tiro o gol! Música Música E o primeiro gol, é outra caída de um minuto em meio Arriba um contra-gol, é uma dota avançando na ranteira E está tirando com a sua pia, o vez, a primeira banda direita de E-Portero E está virando o primeiro gol de E-Portero E tiro de esquina para Young Boys, é uma hora cobrada de John Buscando o chefe de pênalti, com a cabeça e banco Gol! 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 E isso aí, não? Exatamente, eu tive a ver E com o golpe de Gana, botou o mirem da menina E o golpe de Gana, e o pifo da equipe Tira o gol! 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 Henrique Sicilia, tem que dar um balão! Gol! 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 Golazo! A 20 minutos! O partido vai empatar! Roderick Royer colocando bala para o Messa Cobre e o Saque Saque Messa saque para fora da zona defensiva e está entregue outro cooperador do seu equipe o Inanga vai dominar bala, Metora vai sair o equipe de veteza, veneno Young Boys o jogador tem área, atenção, Dereck Lugo o primeiro vez está sendo meio-draga o passe de Dereck, não muito bom o jogador recebe bala, gol! Gol! Laço! Gol! De Young Boys! Gol! 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 Gol!